É um modelo... Ah, tem que fazer... Vamos fazer um troquel com uma silicona regular. Existe silicona de modelo, mas vamos fazer uma silicona regular, que ela é mais uma viscosidade maior. Então... Pode colocar um pouquinho de força aqui? Pode. Então eu vou dispensar um pouquinho. É... Tá fazendo? Então eu vou fazer aqui, ó. Nossa, o dente é esse aqui. Tô usando uma ponteira. Ela é bem específica, tem que usar um pouquinho de força, porque essa ponteira não é para o regular. Coloca um pouco aqui, para dar um pouco mais. Estabilidade. Faz uma linha assim agora. Beleza, vamos esperar três minutinhos aí, toma presa. Ó, então aqui a silicona de condensação com a silicona que nós usamos da Panazil regular, tá? Então agora, esse é o dente que a gente vai... Esse é o dente que a gente vai... Fazer a pecinha, ó. Esse pré-emular aqui, ó. Beleza. Vou ver. Ok, vamos fazer agora. De flash, fizemos a peça. Fizemos com esmalte A2. Olha lá, a gente vai troquelar para ver se está tudo bem na região proximal. Tá? Como que a gente troquela, tá bom? Dá para você colocar na pecinha de Lego isso daí, e colocar uma outra massinha aqui, tá? Igual você perguntou. Para você não ficar saindo depois. Deixa eu tirar essa pecinha aqui para ver bem, bem... Ó, e agora eu adapto aqui. E avalio se está bem adaptado. Tem um excesso aqui, ela vai te dar o acabamento. Mas está super bem adaptado, viu? Tá show. Tá show. Obrigado.